Foi na PR-884 no final da tarde da quarta-feira. Esse gol seguia sentido renascença quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em uma árvore. Os bombeiros e agentes do SAMU foram acionados e constataram a morte de Luiz Gross, de 64 anos. Nós chegamos no local e constatamos que realmente havia uma colisão alto anteparo com uma vítima dentro do veículo e ela se encontrava presa dentro do veículo e, infelizmente, já em óbito. Os bombeiros tiveram bastante trabalho para retirar o corpo das ferragens que foram cortadas para o acesso. Após o trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo do morador de Renascença foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde foi necropsiado.